E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Vita3k, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante E lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários quanto a coisa do canal e o Telegram do canal Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?